Bom dia amigos, companheiros aqui da Aurora, cantinho, no evento seu Mariano, veja só os homens aqui voando aqui Esse gente tem 51 anos né, que foi fundado, daqui os homens ainda botando quente ó Vamos lá, esse aqui ó, o sítio dele aí ó, veja só que coisa bonita Olha os homens trabalhando, olha a máquina aí, quebrando cana né Olha o motorzão moendo aí, a todo vapor Arrocha aí menino, vocês vão sair no canal no Youtube viu E o engenho da moeda, aqui é Olha só que coisa bonita aqui ó, o engenho do seu Mariano Os cabos estão botando quente aí na rapadura Muito difícil hoje aqui, aqui só tem esse engenho mojando né Mestre Nessa região todinha, aqui no, olha aí o fabricado da rapadura aí ó Bom dia meus amigos E aqui é abagaceiro Veja só aqui os cabos, metendo fogo ó Muito bonita essa moagem aqui do seu Mariano ó Aqui no sítio Cantina Aurora Ali são as motos, rapazes que trabalham no engenho É o engenho do seu Mariano, aqui todo ano eles moem 51 anos de moagem aqui, todo ano eles moem Essas caninhas deles mesmo aqui no sítio Cantina Aurora né Muito difícil hoje o engenho moendo, muito difícil mesmo Aí é treinando abagaceiro ó Aí com o próprio bagaço eles cozinham para fazer o mel e a rapadura Com o próprio bagaço da cana E aí é o sítio de cana deles, aí o sítio de cana ó O mel e ele tá onde é com ele? O mel e ele? Tem um marinho que tipo estapa né É galã E aí galã? Mas onde tá né? E aí? fabricando a rapadura aqui é cozinha no mel nas caldeiras cozinha no mel nas caldeiras veja só que coisa bonita o João aí buscando quem já é bueno